Ai, eu vou sorrir um pouco, tomara que não dê rugas Acho muito curioso nessa luta pelo preconceito, né gente? Uns brancos aplaudindo negros, isso que eu gosto, assim que eu gosto, obrigada branco Segura pra eu não torcer o pezinho Olha outra branca ali Agora pode se sentar, tá? E me olhar de longe, beijinho Obrigada, obrigada você também querida, tá bom? Não tem lugar pra botar essa caceta aqui, eu acho que eu vou botar aí no chão Se eu me reto, eu me sento até em cima Isso hoje é um passo muito importante pra minha... o quê? Tão ouvindo? Para de conversar, porra, escuta Então, gente, eu queria mostrar pra vocês como foi o começo da minha carreira Como eu comecei tudo isso E eu espero que vocês... ah... Que vocês entendam, que vocês gostem, vai ser breve Tem só uns 40 minutos pra falar, então escutem com atenção, cala a boca No começo a ajuda foi muito escassa, né gente? Eu tive que rebolar mesmo, rebolar mesmo a minha raba Lembro que eu nem dormi no dia de dor de coluna Minha roupa era um shortinho branco Uma camisa eu comprei na feira de 10h50 na promoção Ou não, era roubado, quem sabe, né? Mas no fim das contas, roupa não importa de nada Inclusive hoje eu estou até 100, né? Você pode ver meus bicos do peito, não tem problema O que importava é que eu tinha muita ousadia para oferecer para o mundo E tinha duas dançarinas, né, meu irmão? Quem tem duas dançarinas fez animais o quê? Pelo amor de Deus E não demorou muito e alguém viu a descarga de choque elétrico 220 que eu era, né? Afinal, quem conseguiria segurar um copo d'água e mexer a bunda desse jeito sem derramar uma gota? Eu fiz algumas lives na época e essa música se transformou até em clipe, né gente? Hoje eu consigo ver o quanto eu estava preguiçosa Mas qualquer coisa bota a culpa naquela mulher branca que estava aqui no palco Ela é culpada disso Você acha ruim? Mas a Ludmilla, cantora do Brasil Ela... Ela fala se a cara também e ninguém reclama Então, cala a boca Ah, gente, não me julga Na época era chique, né? Na época, muitas pessoas diziam que eu tinha a voz fuyen, fina e rouca Mas hoje eu comecei a usar um negócio que deixa um pouco mais grossa Mas não vamos falar disso, né gente? Mas minha voz, na verdade, nunca foi o problema Afinal, tem outras cantoras novas que cantam praticamente do mesmo jeito, né? Mas segura esse tom baixo, queridos Vocês acreditariam se eu disser que na minha cabeça está mais bonito? Mas a culpa foi daquela mulher, não esqueça disso E com esse avanço na minha carreira, fui percebendo que tinha mais um artefato a usar Os homens Os homens rapazes poderiam usar eles pra poder enfeitar o clipe E a ousadia começou a nascer em mim E eu descobri também que batom de cacau podia ser usado não só na boca Não sei de onde vier essa ideia, mas eu pensei assim Se eu passar no corpo, como é que fica? E eu ensinei minha técnica da comidinha discreta Você tá numa festa, a pessoa encosta, você só faz isso, né? E tem as velocidades Motivados pela modernidade e pelo avanço tecnológico Eu inventei nesse clipe o sexo por telefone Invejosos dirão que é montagem Mas eu também inventei o telefone Nokia Aquela mulher ali queria um, mas nunca teve O primeiro Nokia que gira, gente Ah, você sempre quis ter um desse Ah, tô tão orgulhosa de mim, gente E... E eu ensinei também que não importa sua condição financeira Mas tudo termina dentro do mato Existiam mulheres com problemas com os seios Então eu inventei também o Sutiã A coisa que eu mesmo me arrependo de ter criado Foi... Foi a traição Porque eu também fui vítima dela E ela deu origem a Pablo do Arrocha e etc E minhas letras eram carregadas de conhecimento Ensinamentos E enquanto o Fabiano dormia Eu pegava meus celulares em um Nokia Pra marcar meus encontros por aí Não se preocupe, Renato O Fabiano não sabe de nada Ai... Plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim-plim Amor, que bom que você veio me buscar Eu estava fazendo as unhas Não disse as quais E nem de quem Sim, dói E muitas das vezes não merece perdão Mas, vamos falar de coisa boa Foi aí que surgiu meu chanel simétrico Bora, Jane, vem Oh, que menina retardada Bora, Jane, vem Foi aí que eu inventei as palmas Antigamente ninguém fazia parabéns Nem tinha aniversário Inventei também o espelho As pessoas criaram esse hábito de se olhar pra ver como estava o seu próprio rosto E eu ressuscitei o verso Que significa Antes o celular servia só pra atrair o marido Mas eu atribuí uma nova função Que era conversar Correio de vó, não sei se vocês conhecem Me ligue de volta infeliz Pra não gastar meu crédito, tchau Nessa época eu fiz eles criarem um drone especialmente pro meu clipe Que era um objeto que capturava imagens aéreas Na época a tecnologia não permitia Então a gente usou um pirocóptero Que era um pal... ah não É giroscóptero né Pirocóptero é outra coisa, misericórdia E nesse clipe eu tive o primeiro contato com o mar Mais pra frente vocês vão entender a importância disso Eu inventei também a dança Que mais pra frente vocês vão entender Quando eu toquei a mão na areia Percebi que era molenga Então eu bati bem forte e disse assim Você vai ganhar agora a propriedade de se juntar Pra poder as crianças brincarem no futuro Então eu percebi Que os humanos andavam muito solitários Sozinhos e tristes Aí eu inventei a amizade Que é nada mais nada menos Que as pessoas se juntarem Pra poder andarem juntos Você chamar pra uma festa e dizer Eu não posso ir amiga Que eu não tenho dinheiro Achando que você vai pagar E você diz Então fica aí otária Então existia homem e existia mulher Aí eu pensei E se existisse Umas mulheres com O poder do homem Aí eu criei O primeiro sapatão da terra Aí você pergunta pra menina Você é fã de quem? Ela é a Rihanna Já saiba Então eu descobri que existiam seres inferiores E que eu podia cantar com eles Pra dar um pedacinho Da proeza divina Então eu criei o pensamento Pra poder refletir dentro de si mesmo Ai meu Deus Será que ele quer me roubar? Ah, ele sorriu Então eu que vou roubar ele Oi, bom dia Peguei a carteira, a chave do carro e a mãe Então eu achei que faltava um tempero Então eu resolvi criar a maldade Pessoa boa se torna um gente ruim E vi que essa criação era ruim Mas eu deixei só pra apontar uma bagaceira Então, me desculpa gente Mas a vida é assim, né? Você faz o que quiser dela Então vamos continuar É... Eu senti a necessidade de criar um penteado de cabelo novo Então eu criei o penteado lesbi-chique E dane-se se o carro tem quatro vagas Eu sou gente ruim, o carro é meio E eu não dou carona a ninguém E eu vi que não era o suficiente só xingar ele Então eu decidi Fazer que nem aquela mulher eu fiz Apontar o dedo e vaiar E mangar Porque ele não tinha um celular igual o meu Então, depois da traição Eu criei uma coisa que eu me arrependi mais ainda É... Era inofensivo Eu achei que era só um brinquedo Eu criei E dei pra uma pessoa pra experimentar E desde então disseminou pela terra Olha Ricardo, que coisa legal Sim, é só rodar Roda essa caceta aí que tem um negócio dentro, tá? Nada demais Oh my god, não Ainda bem que não foi na minha cara Gente, meu orgulho Maior orgulho Eu criei uma comida Então você já comia, não foi Robert? Uma comida chamada pirão Você faz ela com farinha É maravilhoso, gente E é muito bom E aí eu criei Bom, bom, pirão Bom, pirão Pirão, bom, bom E eu criei também a possessão Que é uma coisa que as pessoas usam pra dizer Justificar atos ruins que elas fazem, né? E eu descobri que tinha gente Que tava sofrendo por aí de dor de coluna Então eu inventei um tratamento Que é tira e queda E antes desse fato As pessoas não sabiam indicar a localização Aí eu inventei Onde é que fica? Aí você diz Aê 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 E ao contrário das pessoas Que vão no deserto fazer vários nadas Eu criei a roupa antibomba Eu não lembro bem como Mas eu contraí uma coceira Que durou por anos A partir daí Nesse momento O mundo já estava totalmente preparado Para trazer A minha ousadia para a terra Eita, acho que eu perdi um brinco Acho que caiu aqui, ó Então eu criei novas posições para defecar Mas enfim, eu achei a mais confortável Então, sem querer Eu libertei uma coisa no mundo Que eu não devia E não foi nem aquela mulher ali, tá? Mas tudo é uma questão de fase A gente passa por várias fases na vida Mas a gente segue em frente E hein, falei em fase, gente Teve minha fase também de lesbichique, né? Mas passou Porque eu descobri que eu gostava mesmo de Papapá, papapá, bem fundo, né? E chegamos à era do load, né? Todo mundo conhece Então, a partir daqui Eu não preciso mais relatar Minha experiência Porque Todos vocês conhecem O meu paradeiro Que aconteceu comigo É, eu falei tanto que tem gente até dormindo ali na plateia Mas eu vou jogar ovo neles E a gente continua, né? Muito obrigada a todos Muito obrigada Tchau Deixa eu pegar essa porcaria Quase que eu esqueço Eita porra, tchau Oi mulher, tudo bem? Eu espero que todo mundo tenha gostado Que se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Porque em breve faremos de outros artistas também Se tivermos a meta de like De 30 mil likes A gente continua, tá bom? Então é isso que eu queria dizer pra vocês Muito obrigada por tudo Beijo Beijo na nuca Um arrepio do cacete Tchau